Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Isso aqui é o que representa a Dubna Brasil Porra tio Caralho velho Reparei lá que tua mesa lá tem uns bonecos Puta merda Dubna Brasil Já pode subir lá e já tirar ele da caixa e meter ele em cima da mesa no lugar que você escolher lá Então já estamos juntos Certo Diretamente do Rio de Janeiro Puta, obrigado velho, obrigado Olha o japonês aí Isso aqui é o Miltão Conheceu lá em tu Quando morre em Sorocaba disseram uma piada feiona lá no Rio pra nós Como é que é? Quando morre em Sorocaba vagabundo enterra onde? Aonde? E aí, aí Puta, que pariu Caralho, os caras chegarem cheios de maldade aqui já Caralho Porra Não, vou aqui buscar o escape e já volto Pode pôr na mesa lá tio O lugar que você escolher é o que vai ficar Pode ficar E já olha lá onde está seu adesivo, certo tio? Eu vou lá Pra você não falar que eu coloquei hoje o bagulho, mano Eu vi Certo? Deixa eu Ô filhão, já volto aí você, beleza? Ficou bonito o carro, hein, vai? Esses paulistas não tem aqui não, tio Então é isso aí, obrigado, obrigado aí pela atenção de todos vocês Abração! Abração! Acompanha aí o meu canal Sempre dando opiniões, falando Dá isso aí, molecada, juízo Parabéns aos aniversários antes de hoje Tem um... Opa, e aí, tia? É? No meio da rua Ela faz cara de paisagem, mano Estamos nos dirigindo ao Avenida do Estado Esse caminho é que vocês já conhecem também, né? Foda, mas... É a nossa rotina, é o caminho que a gente faz, né? Né? Ah! Ah! Salve, salve Firmeza total Ainda bem que esquentou, hein Caralho, maior frio, tio Quero ver 5 horas da manhã E aí, tio, vai atropelar mesmo, tio? Calma aí, filho 5 horas da manhã é foda, né, tio? Ah! Quase que sujou Salve, salve, molecada E aí, tio? Não tem um pisca, não tem nada Pisca, 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 tia Pisca, pisca, caralho Essa pilotagem não é pra ser seguida De jeito e maneira, nem a minha, nem a de outros filmadores Outros sei lá o que Salve, salve Estação da Luz Estação da Luz Pra quem não conhece, não é de São Paulo Ali em frente está a Estação da Luz Famosa estação da chegada de colonizadores Imigrantes, migrantes, etc, etc Hoje em dia ainda é importante Existe o tráfego de trens E lembrando a todos vocês Todas essas peças que vocês veem na minha moto Tenham para venda Venham na loja física e instale Instalação grátis Manoplas Manetes dobráveis Espelhos Eliminador de placa Guidão Amortecedor de direção E sliders Tudo, tudo, tudo Fazemos mecânica Trocamos relação Não mexemos com o pneu Ainda, né? Quem sabe Quem sabe logo menos Né? Corrente já está meio afrouxa Vamos pedir para o Milton Esticar É, preciso arrumar o relógio Os caras falaram Relógio está daquele jeito Desgovernado Relógio está no pulso Dez, quinze para as duas Não almoçamos ainda Fazer o que, né? Cete, cete, cete Amém Amém Ah, ah. Ah, ah, ah! O que é o que é o que é o que é? Farolzinho, farolzinho Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.